É o seu último dia como Senador da República, depois de 32 anos, servindo ao Brasil. Como o senhor está se sentindo? É uma sensação interessante. Desde o que eu andatei, oito anos atrás, eu diria que era a minha única eleição. Essa coincidência de amanhã é o meu único dia de cenário, meu único dia de vida pública. Exatamente o dia em que eu faço 85 anos de idade. O que é o prazer? Os árabes de sermos mactúm, estabelecido. Eu estou há 63 anos, vereador, deputado, governador, senador, ministro, mas sempre mandado. Amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou voltar a ser o mesmo liberador, não executado, não executador, não escolhido. Acho difícil o que eu queria fazer, o que eu podia fazer. Minha consciência já me deixa tranquilo. Viver momentos maravilhosos na minha vida de jovem. Cheguei a formando da onde, quando Juscelino, na época de Juscelino, semeando estradas, falando em desenvolvimento, falando em crescimento. Eu tenho até penas e felicidade de hoje, falando no meu tempo, que eu vivi. Participei, batia, analisei. Era democracia plena, nem se pensava em qualquer coisa. Foi um grande problema. Eu vivi, eu vivi, participei, vim aqui ao Jango, 21 anos de ditadura, o reestabelecimento da democracia e o momento de hoje. Eu gostaria de ver o momento de hoje que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Eu gostaria de ver o que eu estou vivendo. Marginal do Sul, dura um grande nome, a Bolsa Família é uma geração significativa, são milhões de brasileiros que passaram a comer, milhões de brasileiros que passaram da classe D passando fome, da classe C comendo diariamente. Deixou. Curação ou promissão, não sei, mas deixou. Para quando o Senhor chegar ao ponto que chegou. Não sai, com consciência de que me deixou. Deixo meu filho, Thiago, tenho certeza que haverá de fazer a sua parte. Quanto a mim, em que a saúde me permite. Eu vou atender o conflitos, principalmente dos jovens, pelo Brasil afora. Eu andei com o Teutônio, o Teutônio Vilela com quatro cânceres, cabelo rasgado, cabeça rasgada e duas vengadas. Graças a Deus estou inteiro, com saúde. E vou falar só. Não eu. Eu vou aclamar que todas as pessoas, como eu e somos milhares, iniciem a grande caminhada. O Projeto Brasil, nós, povo brasileiro, com paz, com harmonia, sem violência, sem radicalismo, sem paixão, vamos estabelecer as premissas da transformação da sociedade brasileira. E aí